Meu irmão, tuas preces mais singelas São ouvidas no espaço ilimitado Mas sei que às vezes choras consternado Ao silêncio da força que interpela Houve outro tempo interno e abandonado A mais alta de todas as capelas E as respostas mais docidas e belas Hão de trazer-te alegre e deslumbrado Ouve o teu coração em cada prece Deus responde em ti mesmo e te esclarece Com a força eterna da consolação Compreenderás a dor que te domina Sob a linguagem pura e peregrina da voz